Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Antes de começar a videoaula, gostaria de pedir a ajuda de vocês curtindo e compartilhando essa aula para ajudar a gente na divulgação. Além disso, gostaria de deixar o agradecimento dessa videoaula ao Christian Silva. Lembrando que o Christian Silva está patrocinando algumas aulas sobre RESTFUL. Então, graças a ele que a gente está podendo fazer esse serviço e está disponibilizando para vocês. Eu andei recebendo alguns e-mails, alguns já perguntando como eu posso patrocinar uma videoaula. Pessoal, só rapidamente falando, em resumo, qual é o valor que eu posso esperar? Quanto você cobra, Sérgio? Eu estou cobrando da seguinte forma. Para cada 20 minutos, pessoal, mais ou menos, de trabalho, você, por exemplo, estou no YouTube, você tem uma videoaula de 20 minutos. Por trás, eu trabalhei cerca de uma hora. Por quê? Primeiro, geralmente, eu faço o exemplo, eu estudo, ou seja, faço o levantamento de material, faço o roteiro. Isso daí eu já perco um tempo. Aí eu gravo. Algumas vezes a gravação não fica boa, eu regravo. Então, aí depois entra a parte de edição. Eu tenho que editar e depois a parte de upload. Então, quando você pega um vídeo aí que você enxerga que eu levei X minutos, geralmente por trás eu trabalhei 3X. Então, um vídeo de 10 minutos, geralmente me consumiu 30. O vídeo de 20 minutos, geralmente, consumiu 1 hora. Então, é um pouco trabalhoso, sim, estar publicando videoaula para vocês. Aí, questão de valores. Como que eu cobro? No caso do Christian, por exemplo, quem quiser seguir, eu cobrei R$ 60,00 para cada 20 minutos publicado. Ou seja, quer dizer que por trás eu vou trabalhar 1 hora e eu vou entregar para ele 20 minutos de vídeo, R$ 60,00. Alguns vão falar, ah, mas Sérgio, você está louco, está muito caro. Pessoal, não está caro. Na cidade de Ourinhos, por exemplo, vocês têm um parâmetro. Uma aula VIP de Word, eu liguei aqui em uma escola de informática básica, uma aula básica de Word é R$ 60,00. Uma aula de Java, aqui em Ourinhos, eles estão cobrando VIP, R$ 120,00 a hora. Então, R$ 60,00 para um conteúdo de YouTube, eu acho que realmente não é um valor caro e realmente não mata ninguém. Então, se alguém se interessar em patrocinar mais assuntos, depende, lógico, depende da dificuldade do assunto. Se for um assunto muito complexo, a gente vai ter que renegociar. Mas se for um assunto simples assim, geralmente a média de valor, eu vou manter essa por enquanto. Mas beleza, então, vamos continuar a videoaula aqui. Vamos continuar, então, o nosso RESTful. A gente fez na videoaula passada, deixa eu fechar aqui, nós fizemos a parte do LISTAR. Vamos fazer agora o BUSCAR por Código. Beleza, então eu vou fazer aqui primeiro um método public string, vou chamar de BUSCAR por enquanto. Então, se eu vou buscar por código, quer dizer que eu vou precisar do fabricante down. Então, eu vou vir aqui, fabricante down, vou ter que usar ele, igual a new, fabricante down. O BUSCAR por Código, nós já temos ele pronto, ele foi feito em uma videoaula anterior. Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui um fabricante para receber o resultado. Então, eu vou pegar, fabricante down, ponto, BUSCAR por Código. Tá, primeiro problema, cadê o código? Beleza, o código, pessoal, ele vai ter que vir através de uma chamada de serviço. Então, esse BUSCAR, assim como o LISTAR, eles fazem parte do mesmo serviço. Alguém também pode se perguntar, o BUSCAR e o LISTAR, os dois são GET? Sim, os dois são GET. Então, aqui, por exemplo, eu vou vir aqui e colocar arroba GET também. Qual que é o problema agora? Quando eu chamo assim, antigamente ele chamava o LISTAR. Então, na verdade, quando eu chamo o via GET, ele está chamando esse daqui. Ah, agora, esse daqui ele vai chamar da mesma forma? Não pode. Isso aqui dá conflito com isso, porque eles são iguais. O que eu posso fazer? Eu posso criar mais um PET. O que eu posso fazer, por exemplo, é muito comum. Depois do fabricante aqui, eu coloco aqui, por exemplo, barra e código. Então, aqui, por exemplo, eu ponho barra 10. O que quer dizer esse barra 10? Então, agora, quando eu chamar GET e for ter barra fabricante, ele vai saber que é o LISTAR. Agora, quando eu colocar fabricante barra 10 e for GET, ele vai saber que é o BUSCAR. Mas, beleza, como que ele vai diferenciar isso? Beleza. Para ele diferenciar, eu vou ter que vir aqui e colocar o seguinte. A cada vez que você coloca o PET, pessoal, é como se você colocasse uma barra. Então, eu vou vir aqui e vou colocar arroba, PET. Aqui dentro daí, dentro das aspas, eu vou escrever assim, abre e fecha chave e vou escrever código. O que isso quer dizer aqui, esse código dentro de chaves? Esse código dentro de chaves é o barra 10. Quer dizer que aqui no 10 vai ser isso daqui. Mas, lógico, o usuário não vai digitar com chave. O usuário vai digitar barra 10, por exemplo. Então, eu estou adicionando mais um nível na minha URL. Então, agora eu tenho dois GETs. Só que, quando eu digitar até fabricante, ele vai saber que é o LISTAR, porque eu não tenho nenhum PET. Então, se eu digitar até o PET fabricante e for GET, ele sabe que é o LISTAR. Só que se ele digitar PET fabricante barra PET código e for GET, aí ele vai saber que é o BUSCAR. Então, eu vou até apagar aqui em cima, para saber agora, só para você saber que esse endereço aqui corresponde a esse. E esse endereço aqui corresponde a esse daqui. Beleza, mas aonde que vai vir o código, então? Então, agora eu preciso pegar esse 10 e preciso jogar ele aqui. Então, eu preciso receber esse valor. Para isso, então, vamos só lembrar aqui. No fabricante, o código vem do generic domain. O código é long. Vamos fazer um teste aqui para vocês verem. Long código. Beleza. Agora, ele conseguiu. Então, eu vou receber um código long. Aí, eu vou retornar um fabricante. Para isso, eu vou ter que retornar um fabricante em JSON. Se eu vou retornar em JSON, eu vou ter que usar o JSON do Google. Então, eu vou vir aqui, né? Criar um JSON do Google. Eu vou criar ele aqui, da mesma forma que nós fizemos na videoaula anterior. Vou criar a minha string, né? Que é o JSON que eu vou retornar. JSON.toJSON. Passando o fabricante. E aí, eu dou um return JSON. Beleza. Vamos testar agora, então. Então, eu vou vir aqui. Vou dar um play no Milton Cat, né? Vou dar um play nele. Então, lembrando, se eu digitar essa URL aqui, ele faz... Se for get, ele faz o listar. Se eu digitar essa URL aqui, for get, ele faz a busca por código. Beleza. Vamos testar agora para vocês verem. Esperar ele inicializar aqui, ó. Ele está inicializando. Ele deu um warn aqui, mas eu já vou falar o porquê. Vou testar só para vocês verem inicialmente. Então, eu vou vir aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui. E vamos buscar o fabricante. O fabricante é o listar. Beleza. Trouxe tudo. Então, dei isso aqui, foi get, ele trouxe. Se vocês confirmarem no F12, foi igual nós fizemos. Então, aqui, ó. Refresh, network, clica aqui. Response, ó. Ele trouxe. Vamos agora buscar o código 3, por exemplo. Então, aqui, vou colocar barra 3. E vou dar um refresh. Ó. Deu nulo. Por que que está dando nulo? Pelo seguinte, por causa desse 1A. Ó, ele deu o E200, no caso, que deu certo. Mas ele não trouxe o que eu quero. Pelo seguinte, ó. Ó o que ele falou. Warning. O método getPublico, string, blá, 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 buscar, não consumiu nenhuma entidade. Ou seja, qual que é o problema que está acontecendo? O problema que está acontecendo é o seguinte. Aqui, eu tenho o patch código. Que, no caso, vai ser o valor 10. Aqui, eu tenho a variável código. Apesar deles terem o mesmo nome, ele não casa automaticamente. Ele não faz o casamento entre os dois. Então, esse daqui é o patch código. Esse aqui é um objeto código. Eles são distintos. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso amarrar o patch a esse objeto. Como que eu faço isso? Para amarrar, você vai fazer o seguinte. Aqui, você vai escrever arroba patch parã arroba patch parã lembrando de fazer o import do patch parã esse aqui. Esse import aqui. Aqui dentro, eu vou colocar esse nome aqui. Então, aspas, aspas. Vou colocar esse nome aqui. O que isso quer dizer? Eu estou amarrando o objeto código ao parâmetro código. Ou seja, eu estou amarrando o valor que o usuário vai digitar na URL que é o 10 ao objeto código. Então, eu estou fazendo uma amarra aqui. Então, agora, vamos rodar para testar que apesar de eles terem o mesmo nome, a amarra não foi feita automaticamente. Ou seja, aqui eu poderia chamar de x e aqui eu poderia chamar de y se você quiser. Então, fica a seu critério aí. Vamos ver aqui ele inicializando. Esperar ele inicializar. Agora, o warning não apareceu. Não apareceu o warning. Então, eu vou vir aqui. Vou rodar. Deixa eu ver se ele tem código 3. Ele tem. Está trazendo response nulo. Deixa eu ver o motivo. Deixa eu ver se está dando algum erro aqui. Não, ele está fazendo a pesquisa. Deixa eu ver se ele não está achando nada. Deixa eu dar um debug aqui. Só um minuto. Deixa eu debugar aqui. Para a gente ver o que ele está recebendo. Deixa eu fazer um teste aqui. Código 3. Só fazer um debug. Ah, acho que eu sei qual é o problema. Pega aqui. Deixa eu só fazer um teste. Deixa eu tirar esse símbolo aqui. Deixa eu ver se é esse aqui o problema. É que eu sempre cabe me confundindo em momentos que usa a chave e momentos que não usam a chave. Se não me falha a memória, aqui não precisa de chave. Então, vamos testar para ver. Deixa eu testar aqui. Refereche. Deixa eu ver. É isso mesmo. Então, corrigiram, pessoal, o que eu falei. Acabei falando errado. Então, novamente. Aqui é o pet código, que é o que vem aqui. Barra 10. Na verdade, internamente, o Java guarda isso daqui. É assim que ele guarda. E aí, o 10 sou eu que digito. Aqui é um objeto. Eu tenho que amarrar esse daqui com esse daqui. Então, eu uso o pet program para isso. Só que daí eu coloco o nome que eu coloquei aqui. Eu coloco aqui. Só que sem as chaves. Então, eu vou vir aqui agora. Vou rodar para vocês verem. Vou dar um play agora aqui. Então, até depois, se vocês quiserem, às vezes, mudar o nome para ficar um pouco diferente aí. Fica a critério de vocês aí para... Eu, geralmente, uso o nome igual. É só você guardar que o que está no pet program é esse daqui. Esse daqui é esse aqui. Ou seja, isso aqui é o que vem da URL do navegador. E isso aqui é o que está dentro do Java. Então, eu estou amarrando os dois. Espera aí que ele dê um restart aqui. Deixa eu restartar. Então, até não confunde se você... Só as vezes o que eu confundo é se abro ou não chaves. Então, no pet sempre usa chave. E no pet program você não precisa usar chave. Usa o mesmo nome sem chave. Deixa ele iniciar aqui. Pronto. Agora, vamos testar aqui. Código... Vamos primeiro testar. Vou dar a entra aqui. Código 3. Ele trouxe. Código 2. Ele trouxe. Código 20, que não existe. Trouxe NULL, porque não existe. Está certo? Vamos olhar com F12 agora. Com F12. Se eu der F12, código 3. Aqui, é só clicar no 3 aqui. Response. Veio Novartis. Se eu pôr código 30, que não existe. Dá um Enter. Aí, deu 200. Deu certo. Mas o response foi NULL. Ou seja, não existe. Então, eu precisaria depois fazer um tratamento do tipo. Se o retorno for NULL, quer dizer que não existe. Mas o nosso buscar por código já está funcionando. Agora, o que eu ia mostrar de GET são esses dois. Na próxima videoaula agora, que eu vou estar mostrando para vocês, em vez de usar o navegador, vamos usar uma ferramenta mais sofisticada para testar o web service. Por que também os próximos protocolos, que é, no caso, o POST, o PUT e o DELETE, não dá para testar pela URL do navegador. A gente precisa de uma ferramenta mais elaborada para isso. Então, pessoal, novamente agradecendo ao Cristian. E não esqueçam de ajudar aí, curtindo e compartilhando a aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.